vamos lá então eu acho que a melhor maneira de nós começarmos esse debate é o Heber narrando para nós quais são os antecedentes do projeto República da Traição de onde tudo começou diz aí Heber como é que foi eu era sócio e dividi o apartamento com um grande amigo meu já falecido se não hoje ele estaria aqui para a gente que é o Claudio Alberto Paulopoli nós tínhamos uma produtora chamada Heber Paulopoli Produções Cinematográficas e nós éramos dois fanáticos por cinema com uma identificação muito grande gostávamos dos mesmos diretores, dos mesmos filmes éramos fãs de Fulha, Godard Visconti era um gosto inclusive bem variado né e nós resolvemos fazer um filme porque ele recebeu uma herança do avô dele o avô faleceu e deixou uma herança e ele era uma pessoa que não ligava para status os bens materiais nada ele falava eu vivo muito bem do jeito que eu vivo nesse apartamento eu não vou ficar guardando esse dinheiro para o futuro porque a gente não sabe o que vai acontecer mesmo então vamos fazer um filme eu falei Paulopoli vamos dar start ao filme mas não vamos fazer o filme todo com esse dinheiro né e aí a gente começou a criar o filme escrever o roteiro né a gente nessa época estava vivendo uma situação muito difícil a gente é o filme na realidade aparece como sendo de 1970 nas fichas técnicas mas ele é anterior a isso o 70 foi quando ele se oficializou né tirou o certificado e tal né então ele é de uma época muito difícil ele é contemporâneo do AI-5 né e a gente descobriu que para fazer um filme como a gente queria fazer a gente tinha que criar um ambiente ficcional um ambiente totalmente ficcional né e aí surgiu a República de Maraguaiá que é onde se passa a ação do filme né e a gente chamou uma amiga cenógrafa de teatro chamada Sara Férez e ela criou uma iconografia né maraguaiense criou a bandeira as armas né que era tudo um esculacho né a as armas as armas do país o lema está preso no bico de dois papagaios que estão pousados em cima de rodas de canhões né honor e libertad é o lema de maraguaiá então a gente resolveu fazer uma coisa muito debochada né porque era a única possibilidade de fazer alguma coisa que tratasse da realidade que a realidade era repressão era censura né então a gente achou que criando uma estrutura ficcional na República de Maraguaiá ficasse mais fácil né e aí a gente partiu para o Portunhol partiu para uma coisa a beira-mar eu rodei em Itaipuaçu no estado do Rio que nessa época era um lugar remoto o povoadozinho o bairro de Itaipuaçu nas sequências que tem mais cidade né se pode chamar cidade é um povoadozinho com ruas não asfaltadas né sem iluminação elétrica sem nada e a história que a gente construiu é a história justamente de um casal estrangeiro de franceses né que vai para a República de Maraguaiá fazer um levantamento de riquezas naturais possivelmente a gente não deixa claro isso porque seria entrar numa coisa muito técnica que distrairia o espectador do filme mas seria alguma coisa como areia monazítica uma riqueza natural estratégica né é então o Antônio Pedro ele vai disfarçado de biólogo marinho ele pesquisa aquele bichinho tatuí né então a história toda é vazada em cima de coisas muito risíveis não sei se só risíveis ou se também ridículas né e a gente eu e o Polópolis a gente tinha esse viés né que já vinha né é aquela frase final do do bandido da luz vermelha que ele fala quando a gente não pode fazer nada a gente esculhamba esculhamba e se arrebenta é a frase que o Paulo Vilaça fala né e era meio dentro desse espírito quer dizer já que a gente tá numa ditadura que tá tudo fechado e tal vamos criar essa fábula né e vamos partir pra pro deboche pra espinafração né é e o personagem do Antônio Pedro é isso é uma esculhambação é um cara é que tem momentos que ele tá mítico é como uma coisa hindu ouvindo música hindu tocando trompete né levando massagem na próstata da mulher umas coisas né tudo que podia ser de mais ridículo né pra ridicularizar a coisa do do colonialista né do do invasor a gente foi pra esse lado fazer uma esculhambação né o personagem do Zózimo é a contraposição disso é o cara local né que eles escolhem pra ser empregado porque é um cara bonito né aquela figura que o Zózimo tinha e eles resolvem é transformar o cara numa espécie de escravo sexual deles né e a trama vai andando no final a coisa da errada e aí a gente teve a ideia de transformar toda a história num flashback então o filme começa num tempo presente num local não determinado né embora eles fossem franceses passaportes que eu consegui eram passaportes já sem validade mas franceses mas eles não estão em nenhum lugar identificado eles não estão na França nada eles estão num lugar uma cidade né e o filme começa com ela sendo sequestrada a mulher que é a Vera Barreto Leite que faz né ela começa sendo sequestrada ela está dentro de uma igreja né o filme começa dentro de uma igreja com uma descrição do espaço da igreja e tal e entra o Pitanga que é um dos dos agentes de Maraguaiá que está atrás dela né e segue ela na rua e tal e acaba ela vai pegar o carro que está numa garagem automática e tal e aí tem um cara dentro do carro dela que é o Pene Silva o ator que sequestra ela né e aí ela é interrogada ela vai isso foi das coisas que mais pegou para a censura certo a tortura foi um dos argumentos que eles usaram e declaradamente estava no laudo da censura porque que o filme tinha sido proibido era por isso porque o filme denunciava a censura a tortura é então o filme ficou é o filme que ficou mais tempo proibido período muitos anos e anos censurado né e o motivo era esse e eu cheguei a me movimentar eu fui a Brasília com um advogado que me foi indicado que era um especialista em assuntos de censura e tal tive uma reunião onde estavam presentes além das pessoas da censura um oficial da marinha e o cara lá pelas tantas disse olha eu vou falar eu vou ser muito claro com vocês a gente não está interessado só no seu filme a gente está interessado em você em você e no seu sócio uma espécie de ameaça direta tipo fica quietinho aí não fica enchendo o saco para liberar esse filme porque a gente está de olho em você e aí eu deixei o advogado trabalhando lá mas não funcionou porque eles estavam em um período de fechadura mesmo foi depois do AI-5 então era uma então na realidade foi uma coisa meio louca que a gente fez de fazer um filme tão provocativo ainda que alegórico numa época de tanta repressão né e a gente além do dinheiro do Claudio Paulopoli que é da herança a gente colocou mais pessoas como produtor o Carlinhos o Massaíne o Massaíne entrou só no final para finalizar na finalização os créditos com a Odil e tal tem o Massaíne mas durante a feitura do filme mais dois produtores três produtores entraram né e esse pessoal acabou ficando lesato né esse pessoal nunca recebeu nada né porque o filme ficou proibido né mas eles foram solidários não a gente sabia que havia um risco grande de o filme ser proibido né a gente entrou no filme porque acreditava no filme e tudo bem mas foi muito complicado para todo mundo né porque a gente contava em lançar o filme né e o filme só foi lançado muitos anos depois o filme ficou na prateleira esse tempo todo né embora a gente tenha continuado com trâmites e tal eles não iam liberar nunca entendeu porque a cena da tortura tinha incomodado eles muito né porque a gente sabia como se torturava né pau de arara choque elétrico e isso tinha no filme né então foi uma coisa direta não foi uma coisa insinuada isso era direto né mas tinha todo esse plano é lúdico esculhambativo né o personagem do Antônio Predo o personagem da Vera também que era uma coisa toda aquela coisa que a Vera fez muito bem porque ela foi uma grande manequim né ela foi manequim do Dior né aquele andar dela aquela nonchalance que ela tinha né ela enriqueceu muito o filme eu acho que um dos grandes acertos do filme é o casting eu acho que os três personagens principais é o Antônio Pedro a Vera e o Zózimo foram muito bem escalados pro filme e mesmo o elenco secundário né Pitanga o Pitanga o Benesil o Vassel Macaronese tá sensacional um personagem andrógeno né que na época ninguém falava nisso é uma mulher de terno cabelo curtinho né e ela encarou o personagem fez uma coisa transexual que ficou muito bacana e tem uma porção de coisas tipo aquilo que Hitchcock fazia no filme dele né de colocar uma mala que aparecia o filme inteiro você achava que aquela mala tinha alguma coisa muito importante e não era nada era só uma pista falsa né Rudunit como eles chamam Rudunit é e isso tem no filme aquele personagem aquele chinês que aparece logo na primeira cena no final do plano sequência misterioso né só ele que era um cara que era o dono do restaurante que a gente frequentava na liberdade o seu Divaldo Chang que topou fazer ele falou não sei falar português não sei falar nada como eu vou fazer seu Divaldo você não vai falar nada eu só quero que o senhor fume com piteira e faça uma uma coisa bem misteriosa tipo Charlie Chan ah Charlie Chan conhece Charlie Chan então ele faz um Charlie Chan ali mas aquilo é uma pista falsa o filme está cheio de pistas falsas entendeu é uma coisa de jogar com o espectador presta atenção aqui sabe imagem que fica com uma coisa na mão não sei se você fica olhando para a mão dele com a outra mão ele faz outra coisa o filme é muito é presta digitação né vamos porque o cinema é isso o cinema é a arte de enganar com precisão a gente sabe disso o cara acende um abajur né e a gente coloca um trezentinho fresnel aonde a gente quer e o cara ali o interruptor do abajur e junto acende não é esse o rapor adorei adorei essa definição porque eu também sou disso cinema é mentira total é uma mentira total o melhor cineasta que mente convence mais a mentira começa pelo seguinte que a minha teoria não porque são imagens e em movimento mentira porque são 24 quadros tem mais tempo na tela preta do que com imagem eu sempre falo isso é uma construção mental porque o tempo que a retina fica exposta é menor do que o tempo que a tela fica preta tinha um livro eu acho que era do Bela Balaz que se chamava Usina dos Sonhos não esse é do Ilia Eremburg o Bela Balaz tinha um livro de teoria do cinema era um húngaro eu li esse livro esse cara é importantíssimo importantíssimo você sabe que ele foi um dos primeiros a teorizar plano porque as pessoas hoje em dia você corta pra cá você corta pra lá e tal e você acha que isso daí não foi inventado que isso aí já estava ali negativo entendeu é grif entende atornos russos e ali e o Bela Balaz ele escreveu um livro é esse aí é a teoria entende sobre sobre isso ele teorizou isso não quase um tratado não um tratado mesmo que esse foi o Kuleshov que tinha feito é verdade é verdade Lev Kuleshov é então uma coisa que eu sempre penso em relação ao cinema é que essa naturalidade que o Afonso está falando que a gente atribui a linguagem cinematográfica que é uma baita construção de décadas né a gente conhece aí um pouco da história do cinema é é natural para nós é brancos descendentes de europeu e escolarizados alfabetizados né nós com escrita né os povos ágrafos da África isso está contado pelo por aquele roteirista do Bunuel Jean-Claude Carrière ele tem um livro muito interessante ele conta isso até hoje na África tem a figura do explicador de filme é um cara que fica do lado da tela explicando para o público o que está acontecendo no filme porque para eles a linguagem cinematográfica você alternar espaços e tempos é uma coisa totalmente ininteligível as pessoas não entendem o personagem foi substituído pelo Bonimonté que era o cara que ficava do lado da tela passando as legendas quer dizer contando para o espectador contando o que estava acontecendo é porque quando corta de um espaço para outro se a pessoa não tem essa tradição de ter crescido com a linguagem cinematográfica o cara não entende como é a mulher estava sentada na prateleira agora ela está na janela olhando para baixo o que houve? hoje isso não é mais problema nos anos 20 era um problema era um puta problema era um puta problema agora Berra me explica como é que o Antônio Pedro virou protagonista você se chama em relação da verdade? eu já conheci o Antônio Pedro do Teatro Oficina eu trabalhei muito com o Teatro Oficina além de ter fotografado o Rei da Vela e feito aqueles filmes todos da viagem pelo Brasil e eu filmei a viagem toda eu conheci ele lá e o Antônio Pedro era uma pessoa que dirigia também ele tinha estado na França fazendo teatro para os imigrantes portugueses na França ele tinha uma tradição como diretor então eu para mim era uma pessoa que não só ia atuar e ele tinha o físico de role perfeito para o personagem era o cara que eu imaginava porque o Antônio Pedro é pequenininho uma coisa meio atarracada ele teve uma participação importante no Roda Viva é e ele me ajudou muito quer dizer eu acabei usando muito a prática dele como diretor certo? para balizar eu sempre ouvi a opinião dele em relação ao que eu estava construindo ali no set então ele foi fundamental a presença do Antônio Pedro no elenco foi fundamental a Vera também a Vera já tinha filmado com o Luí Mali ela tinha uma experiência cinematográfica muito maior que a minha que queria ser já tinha nessa altura do campeonato eu já tinha fotografado o Bandido da Luz Vermelha junto com o Peter Overbeck já tinha feito vários filmes já tinha participado de produções estrangeiras eu fiz um filme com um diretor português com direção de arte de um francês então um filme internacional então eu tinha alguma experiência mas ela tinha muito mais experiência do que eu e ele também né então é aquela história você tem que pegar a gente que acrescente a você né eu sempre pensei dessa forma eu tenho que trabalhar com pessoas que tragam pra mim mais informação mais ideias mais perspectivas né e funcionou maravilhosamente bem foi uma experiência pra todos nós é incrível o filme teve muitos percalços teve um acidente durante a pré-produção em que o diretor de produção Júlio Calasso sofreu uma fratura de fêmur que incomodou ele até o fim da vida então foi muito complicado no sete acidente no sete hã? esse acidente com o carro não foi na estrada eu tava dentro do carro comigo não aconteceu nada não tive um arranhão a gente tava num fusca mil e duzentos na estrada Rio São Paulo na Presidente Dutra na Serra certo? e não se sabe o que esse tinha óleo na pista eu sei que o carro deu uma derrapada bateu na borda no meio fio da estrada no acostamento e rolou uma ribanceira e ele tava dirigindo eu tava no carona eu não sofri nada e ele teve uma fratura seríssima de fêmur então nas vésperas do filme eu perdi o diretor de produção a sorte que o assistente de produção que também era ator do filme o Claudio Mamberti irmão do Sérgio Mamberti né ele cobriu o Júlio Calasso no set lá em Itaipuassu onde a gente filmou mas foi duro o Júlio ficou à distância numa época sem internet eu tô falando de 1968 aí era tudo telefone a ligação era ruim né não tinha ligação por satélite ainda era uma coisa bem complicada né agora eu vejo no filme uma estética marcadamente godardiana ah sim em alguns momentos me lembra o quadrinho mas em muitos momentos lembra Perro Lefour que é um dos meus filmes é um dos filmes que eu tenho maior paixão é Perro Lefour eu acho o auge é o filme que eu mais vi na minha vida é talvez é talvez eu tenha visto não sei se 20 mas mais de 10 eu vi eu amo de paixão o filme acho o filme uma maravilha né essa ideia do godard de filmar pessoas em liberdade pessoas mas o mínimo de condicionamento é uma ideia muito poderosa né ele está desde do Abu Dessuf desde o acossado ele faz isso né ele fez isso ele filmava pessoas em liberdade transgredindo corpos soltos corpos livres é exatamente pessoas sem regras sem lei né e isso me fascinava sempre me fascinou isso liberou muita gente a cabeça de muita gente muito fez a cabeça de muita gente isso talvez o Godard tenha sido o mais importante depois dos bitnicks é nesse aspecto nesse aspecto porque de que ano exatamente 60 58 59 é on the road né aquilo tudo o Godard o filme de 59 e on the road que que é 57 58 é é final da década de 50 já que é sabe sabe que que é é é um um existencialismo ali tinha uma coisa da guerra da a guerra da Coreia no caso dos franceses a França e Coreia nos Estados Unidos é nos Estados Unidos é o Godard inclusive fez o Pedro Sotano logo no pós-guerra na verdade logo no pós-guerra logo no pós-guerra isso mas ali existia uma sensação de que as guerras nunca iam terminar exatamente entendeu porque o existencialismo do Sartre vem da entreguerra não é isso e aí essa coisa americana mas é totalmente intuitiva não é intelectual porque o Jack era um porra louca total é Queiroac não era um cara intelectualizado com uma cultura livresca ele era um tanto é que a intelectualidade americana vê ele meio assim até hoje até hoje mas vai dizer que não foi um fenômeno porque pô o Bonho e o Ginsberg eram mais literários é não o Ginsberg era mais muito mais respeitado porque era um cara que tinha uma cultura e tal mas o o Valtinho quando foi fazer On The Road ele fez uma pesquisa ele saiu até com um amigo nosso com o saiu pelos Estados Unidos entrevistando todo mundo para se preparar é isso tem uma coisa séria hoje se você olê On The Road hoje é um misógino racista entendeu é o livro o cara era católico gente o cara era católico entendeu acreditava em Deus criando o mundo essas bobagens todas ele acreditava nessa merda toda mas aí eu acho que o Godard vem logo depois disso liberando as coisas como ninguém naquele momento e uma coisa que eu me identificava muito com o Godard é a paixão pelo cinema pela imagem cinematográfica e ele tinha isso a homenagem que ele faz no próprio Perrault Lefour ao Samuel Fuller é indicativo disso porque o Samuel Fuller era um cara de direita nos Estados Unidos naquela festa no comecinho do filme é exatamente que ele mostra o Samuel Fuller ele é movies is a battleground ele fala em inglês dá uma definição de cinema e ele sabia da posição do Fuller o Fuller tinha feito uma posição de filme de guerra exaltando os militares Mariam Marauders é um filme do Fuller que é uma apologia à guerra e ele achava o Fuller tão bom cineasta que ele passava por cima de tudo isso e dizia eu tinha eu achava Choque Corridor um dos melhores filmes que eu tinha visto até então em português é chamava paixões que alucinam paixões que alucinam adorava esse filme eu adorava falando em direita assim o fotógrafo do Godal Raul Cotar Raul Cotar débil mental total mais um puta fotógrafo aí que tá um puta fotógrafo esse cara fez um filme sobre apologia dos helicópteros na guerra do Vietnã é Roabin como é que é o nome? Roabin o que que é isso? é o nome de um lugar no Vietnã eu não me lembro desse troço eu tinha um negócio tem umas pessoas tem fotógrafo que fizeram isso o outro fotógrafo do Godfather também fez um negócio chamado Windows que as mulheres detestavam fotógrafo não sei você Rabel acho que você é o único mas fotógrafo quando dá pra dirigir meu Deus não tem algumas coisas interessantes outro dia faleceu ficou meio na sombra porque foi quase junto com o Godard o William Klein que era um avião originalmente um fotógrafo de moda que foi foi pra França como DI em 1947 nas tropas de ocupação americana ele vai pra França como militar casou com uma francesa que ficou casada a vida inteira com ela uma mulher belíssima e fez um filme maravilhoso que eu acho em termos de linguagem cinematográfica um filme revolucionário que é o Poli Magu Kiettevú Poli Magu Kiettevú Poli Magu maravilhoso você nunca o conheço que bom vale a pena você acha pra ver Afonso Kiettevú Poli Magu é um filme estética as imagens que ele criou são uma coisa maravilhosa agora Berra falando um pouco da tua formação você fez aquela escola São Luís não fiz eu entrei fiquei um tempo lá fiz algumas amizades o Cláudio Polopoli eu conheci lá sou colega da Ana Carolina do Paulo Rufino do João Caligaro que eram todos da primeira turma mas a escola era muito ruim era de padres jesuítas imagina eu um ateu convicto estudando numa escola de padres jesuítas era uma contradição Carlão Rechenbach passou por lá também Carlão Rechenbach conheci lá também conheci lá também não fiz grandes amizades a função daquela escola no fim das contas tudo somado foi apresentar as pessoas que estavam querendo fazer cinema naquele momento que viram a escola eu vim do Rio para estudar a sorte que tinha uma irmã casada que morava aqui em São Paulo mas eu vim do Rio para estudar nessa porra dessa escola superior de cinema você é carioca eu sou carioca das laranjeiras eu ia botar foguense também não não sou botar foguense sou flamengo o que é isso não sou botar foguense o Lauro que é botar foguense você está confundindo as bolas o Lauro que é botar foguense o Lauro eu levava para o jogo do Botafogo isso o Lauro era botar foguense fanático não é merda tricolor das laranjeiras quando eu era criança e não ligava muito para o futebol em solidariedade a minha mãe que era americana torcia pelo América porque ela morou ali do lado do América eu dizia que eu era americano inclusive meu aniversário de seis anos o bolo era um escudo do América que era fácil de fazer porque era redondo só fizeram um glacê vermelho e escreveram AFC que era o emblema mas assim que eu comecei a me interessar mais eu virei Flamengo a minha preferência foi para o Flamengo pelo amor de Deus e eu era sócio eu cheguei a ser sócio atleta do Fluminense eu cheguei a nadar pelo Fluminense e não fui convencido pode arroz eu tinha uma bronca com o Fluminense total mas é uma revelação você ser carioca porque já chamava a minha atenção você sendo paulista como eu supunha que você fosse você viesse para o Rio de Janeiro escolher a locação do seu primeiro nome com aquele litoral exuberante ali em São Paulo eu conhecia muito aquela região meus pais tiveram uma casa em Itacoatiara que é perto é perto dali então eu já conhecia bem a região já tinha andado muito por lá então eu sabia que era exatamente o que eu precisava que era um lugar muito atrasado fora do eixo turístico das praias do estado do Rio que nessa época era Maricá eram outras praias essas praias Itaipuaçu Itacoatiara Piratininga Itacoatiara Piratininga elas eram desconhecidas era praia era praia de farofeiro praias oceânicas de Niterói Exatamente praias oceânicas de Niterói então eu conhecia muito bem excelentes praias que tem uma maravilhosa pista no Rio de Janeiro bom você tem ideia de como é que era vazio eu nunca precisei pedir para o assistente de direção tirar ninguém de cena em nenhuma cena de praia você nunca precisou fechar o campo nunca precisei não tinha ninguém em quadro você filmava durante a semana não tinha ninguém em quadro você fazia a cena que o Zózimo morre que tem a câmera na mão girando e tal não tinha ninguém se ele girava a 360 graus não entrava um penetra na imagem a única imagem que podia aparecer era um avião da ponte aérea era um avião da ponte aérea que passa exatamente por ali pra chegar no aeroporto Maricá Maricá é um dos um dos pilares da navegação da navegação quer que eu te diga outro pilar da navegação de ponte aérea ABC curso de cinema de cinema com certeza ele passa em cima ali quando o vento o vento é norte no caso as casadas não é quando o vento é norte 0,4 ele passa em cima passa em cima das casas casadas dependendo da pista que eles estão abrindo lá aí passa ali o tempo todo mas normalmente no final de semana eles passam só por ali acho que fica muito sem tráfico talvez lá no 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 Galeão no Galeão isso é papo de piloto César isso aqui é cineclube eu e você que somos é contenham-se aeronautas contenham-se contenham-se mas então resumindo Silvio é um filme de pessoas apaixonadas pelo cinema o Cláudio Polopera tão apaixonado quanto eu por Godard por Samuel Fulia pelo cinema né nós pra você ter ideia como a gente gostava de cinema a gente ia no primeiro dia na segunda-feira na sessão das duas ver filmes japoneses do Ozu do Kobayashi na Liberdade e aí encontravam todos os outros malucos tava lá o Carlão Hashemba também ia a gente nem combinava ninguém ligava vamos ver tem um Kobayashi hoje estreando no Cine Joia não a gente ia na sessão das duas tava lá o Carlão Hashemba o Jairo Ferreira que era crítico de cinema também adorava então a gente era uma espécie de uma confraria de cinéfilos apaixonados alguns querendo realizar fazer filmes outros não o Jairo fez um filme só ele era crítico ele escrevia inclusive um jornal japonês de São Paulo São Paulo ele era crítico de cinema do São Paulo e escreveu aquele cinema de invenção que é um livro fantástico é um livro que realmente registrou esse movimento que ele deu o nome que ele batizou porque chamava de cinema marginal até hoje as pessoas vem ah você é do cinema marginal eu falei só se for a margem das suas das suas ideias que eu sou marginal mas olha só vocês levaram teve um momento aí quando se falou que cinema é mentira e aí tem o contador o contador de filme ali do lado nós entramos para um território que é muito interessante a gente explorar são as coisas invisíveis que tem dentro de um filme e evidentemente aqui eu vou botar um ladrilho isso aqui é um ladrilho mas a dramaturgia entendeu a dramaturgia é uma uma linguagem invisível não é isso é é uma linguagem tão invisível quanto outra coisa que é invisível também que ninguém quer fazer é o som entendeu nós temos uma dificuldade incrível mas não tem problema porque é invisível então ninguém entende bom essa coisa da dramaturgia e você falou não nós somos brancos nós somos cristãos e tal mas sabe o que nós somos shakespearianos também e nós e nós e nós fomos engessados desde criança na história do longa metragem graças a Deus graças a Deus não quer dizer que graças talvez a Netflix ou sei lá os americanos sei lá começaram as séries é e e e ao mesmo tempo deram um break nas novelas porque a novela é uma série estendida de linguiça é normalmente as séries já são longa metragens estendidas não mas o negócio é o seguinte tem agora é grande tem um papo até tem um artigo no New York Times saiu há muito tempo do do pelo amor de Deus não é o Coppola o outro italiano meu Deus o Scorsese o Scorsese sobre a importância das séries e o desenvolvimento de personagens não é isso? sim entendeu? e tem e tem coisas revolucionárias em termos do que as séries podem fazer que não longa metragem mas eu acho que o exercício de longa metragem é um exercício sempre foi shakespeariano se você quiser tem que resumir é que você quiser quebrar aquilo você vai se dar muito mal é entendeu? porque o homem sabia de tudo o cara tinha um um barrot ele tinha uma métrica para tanto é que as leis são muito simples você faz isso você mostra o personagem o drama e resolve e aí tem que ter final não pode deixar filme sem final entendeu? inclusive para mim eu fico de olho vamos ver quantas vezes o cara vai terminar o filme e se vai terminar bem aliás vocês já viram esse filme desculpe de sair do teu filme mas esse Marte 1 esse Marte 1 não não vi ainda ah vejam porque é de uma inclusive graças ele foi ele foi indicado para o Oscar e eu tive eu tive o prazer o privilégio de ver assim sem querer eu recomendo mas não vamos falar sobre ele porque mas é uma coisa de final enfim não vamos falar não vamos spoiler agora é o seguinte essa coisa da dramaturgia é é é eu acho que é é isso entende eu acho que nós nós ficamos presos a isso entende eu acho que uma longa metragem é um engessamento entendeu da nossa geração nesse aspecto o Godard foi também um cara pioneiro né nessa época ele soltou uma frase que até hoje eu me lembro ele falou todo filme tem que ter começo meio fim mas não necessariamente nessa ordem nessa ordem isso aí então mas o Afonso um exemplo de um filme sem final é República da Traição é de repente aparece uma palavra fim na tela sem nenhuma preparação dramatúrgica nada nada não há preparação você deixou continuar verdade continua é acabou explica isso como é que foi essa opção o cinema que eu apreciava era o cinema que estava experimentando com a linguagem era o cinema do Godard do Fulha do Kobayashi não eram cineastas convencionais embora eu gostasse muito de Visconti que era um cineasta bem mais convencional bem mais preso a esses paradigmas da dramaturgia que o Afonso está colocando né mas eu me identificava enquanto realizador enquanto quem queria fazer cinema muito mais com essa turma que estava explodindo a linguagem do que com quem estava aderido a ela então pra mim era foi muito natural é dar um fim ao filme sem fazer uma construção de fim é não tem nenhuma sinalização olha né porque a a dramaturgia convencional ela está sempre telegrafando o próximo lance o espectador está sempre dizendo olha presta atenção aí que vem vai acontecer isso aí pra frente né e isso eu nunca curti como realizador curto como espectador ah não eu não mas eu não gosto eu não gosto disso eu quando eu era criança eu descobri uma coisa se alguma coisa está em cena é porque alguma coisa vai acontecer claro se você tem o cinema americano você pode saber tem um telefone o telefone vai tocar é se tem uma porta alguém vai entrar pela porta isso eu não gosto é e aliás pra gente falando em dramaturgia Jack Clayton The Innocent Almas e Leilão não e não Os Innocentes Os Innocentes Os Innocentes eu gosto mais de Almas e Leilão mas Os Innocentes é um puta filme não que é o seguinte ele fez uma coisa que é a chamada síncope dramatúrgica ele te prepara eu vou te contar uma coisa pessoal eu matava aula toda quinta-feira porque o meu colégio era do lado do Rox ali o Melly Souza eu saia eu também fui do Melly Souza e também matei muita aula no Rox muito bem talvez você ainda bem que você não estava nessa sessão numa quinta-feira eu entro no Rox não sabia o que era saber que filme era era um filme novo eu ia ver eu sentei no cinema sozinho e me passam The Innocent meu amigo eu me beliscava e falava assim Afonso por que você está tremendo isso aqui é um filme eu olhava porque isso aqui é uma cadeira isso aqui é um filme que é o seguinte o Jack Clayton ele te prepara para você ele vai e bota os meninos no sótão ali com a Débora e disse assim aqui vai aparecer alguma coisa não aparecia nada aí você relaxava quando relaxava ele te dava uau entendeu esse filme é interessantíssimo do ponto de vista eu vi muito muito esse filme foi o filme que a gente escolheu para analisar na escola de cinema eu também uso ele no curso meu a gente analisou Os Inocentes porque realmente é um filme com a dramaturgia sensacional sensacional depois quando você vê de novo e você vai desconstruindo fazendo engenharia reversa ali você vai desconstruindo e vê como é que ele vai levando a coisa vitoriana como é que as coisas vão entrando na cabeça daquela mulher e aquilo não é um negócio absolutamente é baseado é baseado no Henry James né é na falta do parafuso é mas a interpretação é totalmente diferente não é porque é totalmente diferente mas porque porque tem as coisas estão ali mas não bom enfim mas eu acho interessante muito da república da traição é desculpe Silvio levanta pontos aí que você queira que eu possa fazer alguns desculpe Silvio mas eu sou falastrão mesmo não Abelio acho que você podia contar alguma história que marcou assim a realização do filme olha o clima da filmagem o clima da filmagem era maravilhoso poucas filmagens que eu participei e eu tenho aí uma bagagem razoavelmente grande tinha um clima de sete tão bacana quanto o república da traição todo mundo altamente integrado desde a equipe base né eletricista maquinista tal todo mundo tinha um nível de de integração opa peraí um pouquinho peraí 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 que fecharam uma porta que puxaram o cabo é então isso aí filme feito com uma 2C Hã? filme feito com uma 2C? nada com uma câmera flex eu fiz questão eu tinha bronca com a a 2B é porque não tinha o pino que fixava o filme na hora da exposição então você olhava para os cantos a contra grifa é não tinha contra grifa é então a imagem das reflex quando você olhava para os cantos estava sempre fazendo uma coisinha assim aí eu falei não quero isso aí fui atrás e peguei a câmera dos elitos da mapa que você usou também Afonso que fez terra em transe e fez o dragão fez o dragão o dragão você fez o dragão com ela qual é o ano do dragão? 69 não não 69 ele ganhou em Cânia não passou o dragão é de antes o dragão o melhor direção em Cânia ele dividiu em 69 o filme é de 68 então é de 68 deve ter saído do seu set e ido para o meu a Câmerflex pode ser é então eu tive muito cuidado né porque fotógrafo tem que cuidar da imagem né se você vai fazer um filme de cinematógrafo você tem que pensar em fazer a melhor imagem possível né então eu fiz todo ele com Câmerflex né usei pouca luz é um filme que não é muito iluminado é um filme basicamente é um filme diurno né tem aquele início que é bem noturno o filme é bem solar é um filme solar é um filme né eu inclusive usava ainda é muito rebatedor né é é um filme do você se lembra né Afonso tinha vindo o 52 54 há pouco tempo é eu usei os dois os 52 51 que era o 50 ISO que era o anterior né e usei também o 52 54 nos interiores tanto dia quanto noite né mas eu usei os dois negativos aquelas cenas de dia pra valer de praia e tal são feitas com 52 51 né que era ultra grão fino era uma imagem super detalhada o 54 era 50 asa era 50 asa emoções que vieram antes do 47 exatamente a emoção anterior nessa época você fazia é nessa época você misturava emoções né eu no bandido da luz vermelha eu usei seis emoções diferentes o filme era preto e branco eu usei javapã 30 javapã 36 do pão superior 2 dois do pão superior 4 é double x e 4x não mas você misturava emoção a gente tinha um rigor que a gente não queria misturar número batchs de emoção se lembra disso é não você tem que a Kodak tem que entregar só uma emoção só uma emoção só um número de emoção você não podia no bandido no bandido eu virei o sommelier de emoção porque o que que vamos rodar hoje vamos rodar uma sequência na boca do lixo de dia aí eu pensava assim essa cena não é muito importante javapã 30 não mas isso 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 cria um look de blocos de look isso você vira sommelier de filme pra isso aqui eu vou usar essa emoção aquilo ali o Rui soube que inventou agora na pandemia que ele era sommelier de vacina eu já fui sommelier de emoção até até o pessoal da Kodak quando você ia que é o fotógrafo do filme aí o pessoal da Kodak como aquele menino que eu esqueci o nome dele ele ligava e falava assim olha só acho melhor você pedir o número de latas que dê pra fazer esse filme porque eu não vou conseguir repetir a emulsão você era pressionado a pedir o número de latas que a ideia vai fazer o filme a gente falava vou fazer com 80 latas de 400 pés mas você sabe o que que acontecia se você testava uma emulsão e dava certo na Rex né porque eu era Rex nessa época eu não eu também eu fiz o dragão na Rex na Rex e aí você fazia aquele teste acertava lá com Oswaldo Kemeny direitinho o tempo a filtragem básica e tal aí se você trocava a emulsão era uma encrenca você tinha que fazer tudo de novo eu já fiz essa merda toda eu tenho que fazer tudo de novo mas o lance é o seguinte te propiciava a você ter uma segurança porque a produção de cego né é você não via nada você só sabia o dragão o dragão eu fiz em 21 dias eu nunca vi um fotograma eu vi duas vezes copião do república eu nunca vi copião porque tinha que revelar em São Paulo o filme ia voltava pra São Paulo revelava copiava aí tinha que esperar um portador e a gente tinha que ir num cinema em Niterói pra ver o copião e o cinema era uma bosta é pois é o dragão estava lá em Milagres no interior da Bahia exatamente não tinha nem luz cara não tinha nem luz né não tinha nem luz isso é que chama Milagres eu achava um dos milagres foi o filme a melhor coisa a melhor coisa era você não receber copião nessas cidades porque quando você recebia ia projetar naquele cinema que não tinha lâmpada uma vela tinha uma vela em vez de lâmpada no projetor o diretor olhava e falava isso está uma escuridão danada entendeu esse cara não está expondo esse filme direito estava uma briga fora de série agora o que eu pedia e que vinha pelo correio era pilotinho de negativo piloto é isso aí me dava uma segurança né chegava de noite tal eu levei uma mesinha de luz pequena um dia filme né é ficava olhando a densidade ali né eu tinha uma espécie de densitômetro acoplado na mente e ficava olhando só esse céu aí eu ligava para o laboratório e perguntava vem cá como é que está isso aí a densidade aí ó o pessoal do laboratório tá boa de 50 por 50 por 50 eu falei então esse filme estava escuridão aqui danada aí os caras falavam pô isso aí é o seu cinema eu falava graças a Deus que eu escutei isso entendeu porque é sabe é eu tinha te perguntado uma história pitoresca que tem acontecido no processo a minha grande lembrança era esse clima de fraternidade de amizade que tinha no set né agora aconteciam as coisas malucas por exemplo o Zosbo não sabia dirigir não dirigia né então a gente teve que trocar porque no roteiro original ele dirigia o carro o jipe para fazer compras e tal ele teve que virar ciclista e aí a gente descobriu que ele também não sabia andar de bicicleta então as vezes que ele aparece com a bicicleta ele só aparece empurrando a bicicleta se você notar no filme toda vez que ele está chegando na casa ele nunca chega em cima da bicicleta pedalando ele já veio com a bicicleta do lado ali então era um ator que não dirigia automóvel nem andava de bicicleta né coisa do cinema nacional eu fiz um outro filme algum tempo depois também com o Sérgio Mambert que não dirigia automóvel então as cenas eram com a produção empurrando o carro e uma pessoa dentro do carro agachada no carona segurando a direção e dirigindo para ele só fazia a pose botava a mão no volante o roteiro é teu e do Paulo Alper o roteiro é nosso o argumento também é nosso tá e não o Paulo Alper é um grande parceiro uma pessoa brilhante inteligentíssimo com uma cultura vasta um cara que lia filosofia né grega conhecia tudo né falava de Parmênides de qualquer coisa ele era uma pessoa muito interessante interessante né e uma pessoa do outro mundo porque o cara que pega uma herança né e bota grande parte dela num filme é um louco né é uma pessoa realmente desprendida no filme de um amigo no filme de um amigo que ele era autor também do argumento e do roteiro sim mas você botar num filme seu próprio é um ato muito mais generoso é não ele é uma pessoa maravilhosa foi uma grande perda ele que fomos amigos até o fim da vida dele a gente manteve contato uma pessoa maravilhosa uma delícia de gente é isso pessoas vão estão indo embora né a nossa geração tá começando aí embora com certeza pelo menos a gente é de uma geração que tá vivendo mais né quando você pensa que há 100 anos 150 anos atrás a média né era 50 anos e atualmente a média brasileira a média brasileira hoje é 75 anos média é então melhorou muito a gente não pode reclamar a gente é uma geração né meu pai viveu 100 anos meu pai viveu 100 anos minha mãe viveu 94 anos então posso ir eu hein Everton eu mesmo com 66 anos 67 anos é isso eu tenho não eu sou de 54 mas você não é do tempo do Lumière não sou nada eu também achava que você tinha mais anos não César tu tá escondendo a idade cara é 754 aí aí o que que acontece o 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 Formado. O coração é formado. Botou os dentes. Trocaram as válvulas. Você botou os dentes? Eu tenho dois. Nada, rapaz. Trocaram as válvulas do cara. Trocaram as válvulas do cabeçote. Retificaram o cabeçote e trocaram as válvulas. Carburador agora, carburador e cabeçote, tudo de válvula nova. Então, você imagina se naquela época... É, não tinha jeito, né? Naquela época eu estava na pauta. Por isso que os médicos atualmente falam, né? Antigamente ninguém virava para o paciente e falava Olha, seu coração está pifado. Ninguém falava. Eles falam hoje porque em seguida eles falam Mas, olha, a gente pode trocar as válvulas aí que vai ficar beleza. Exatamente. Tudo lindo. Exatamente. E está aí. Foi trocado e está tudo lindo. Está tudo lindo, né? Agora eu vou trocar rolamento. Tá, tá. Mas é isso aí, cara. O Eberro, uma coisa é a seguinte. O Silvio está defendendo uma tese lá de um doutorado. E aí nos abandonou. Abandonou não, porque nós estamos... Aliás, eu estou aqui não agradando você. Nós estamos agradando o Silvio. Porque o Silvio sempre falava, nós temos que ver o filme do Eberro. Temos que ver o filme do Eberro. E o Cezinha conseguiu. Junto com o Cavi. Junto com o Cavi é que disse... Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu considero esse filme uma loucura da juventude. Esse filme é muito pouco visto, Eberro. É, mas eu vejo o filme como uma loucura da minha juventude. Não é uma coisa... Um arrobo. Um arrobo. É, é um arrobo juvenil. Mas isso é que é importante, cara. É isso que dá juventude ao filme. Pelo menos... Pois é, você dá juventude ao filme. Você dá juventude à criação e à história do filme. Isso é que é importante. Nunca tive um produtor nesse filme que dissesse... Olha, você não pode fazer isso desse jeito, que não é comercial. Nada. A gente fez o que a gente queria fazer. É. O filme teve total liberdade de criação. Essas são as grandes produções, né? E a colaboração inestimável dos atores, de todos eles. Então, o que eu digo que mais... O que eu mais me lembro do filme era o clima da filmagem, que era maravilhoso. Era uma coisa... Como disse o Silvio da Rinha, e agora você acabou de provar isso, que você fez o que você queria fazer. Porque o Silvio da Rinha falou Acabou o filme, então, bota lá, fim. Porque o que você queria fazer naquela hora é acabar o filme. Acabar o filme. Entendeu? Então, está lá, fim. Agora, Silvio, só para você saber, as duas épocas do filme, a parte do tempo presente, que é em preto e branco, e a parte colorida, que é o flashback, que é a história do filme, foram rodadas em épocas diferentes. A parte do preto e branco foi rodada depois, em São Paulo. Montamos uma outra produção. Eu tive uma ajuda muito grande. Queria agradecer mais uma vez ao nosso querido Saldanha, Luiz Carlos Saldanha, que me ajudou muito. Veio a São Paulo, trouxe o Nagra dele, entendeu? Ajudou, fez o som direto. Foi um cara sensacional. Mas foi uma outra época. E aí teve aquela coisa, aquele truque, quando você faz um filme assim, você tem a oportunidade, ainda mais filmando o tempo presente depois de ter filmado o passado, de acertar os folhinhos da narrativa. Então, eu me lembro que a gente fez algumas sessões de roteiro para essa segunda parte do filme, do tempo presente, que eram simplesmente revisões de como acertar o factual do filme, como dar uma certa... Ordem. Uma certa ordem. Mas, mesmo assim, acho que a gente não era dessa coisa da ordem. A gente era muito mais da desordem do que da ordem. Eu só fui ficar adulto, acho que muito mais tarde... Eu tinha, quando fui fazer... O Bandido, eu tinha 20 anos, eu e o Rogério, da mesma idade. E, nesse filme aí, eu tinha 20, sei lá, 20 e poucos anos. Então, tem um outro clima. Você não tem nenhuma... não se sente com nenhuma obrigação de prestar contas, de se justificar, nada. Então, isso daí é uma coisa que eu gosto do filme até hoje. Muita coisa eu não gosto, acho meio bocó, mas eu acho que a liberdade com que eu fiz o filme está evidente no filme até hoje. Não sei se você concorda com isso. Com certeza. Com certeza. Está documentada. O aspecto... É uma coisa que não é dita, não é explicitada, mas ela está na imagem do filme, está na direção do filme. É um filme... Está na performance do elenco. É, na performance do elenco. Está isso bem claro. Não, a gente... O nível de criatividade nas cenas, a contribuição do elenco nas cenas foi fundamental para o filme. Fundamental. De todo mundo. Ideias fantásticas, ideias de cenografia, de espaço. Então, o filme foi lançado em sala de cinema em que ano? Muitos anos depois. Ele ficou oito anos proibido, imagina. O filme ficar oito anos preso na censura. Não faz muito sentido. Em 76, 77? É, em 67 foi liberado em 80 e muitos. Então, foi muito complicado. Foi muito complicado. Foi traumatizante. Tanto que eu, depois disso, dirigi alguns curtas e tal, mas longa-metragem foi primeiro e único. Falei, nunca mais. Essa eu não quero. Porque aqui no Brasil não existe a figura do diretor contratado. Você está sempre envolvido na produção. Então, você sempre toma na cabeça. Então, falei, não quero. Vou fotografar o filme dos outros, vou dar a minha contribuição na criação visual, que é o que eu gosto. A minha origem é fotografia, cinematografia. mas esse negócio de dirigir, de produzir. Produzir, então, estou fora total. Estou fora total. Não quero saber de produção. Você também se especializou como tecnólogo. Foi consultor de muitos projetos. É, inclusive, de um projeto seu maravilhoso. Você me deu o prazer de me convidar para te assessorar à tecnologia de captação. Mas eu gosto muito também, o Afonso é testemunha disso, eu gosto muito de ensinar, de formar as pessoas. Eu acho que eu tenho uma boa comunicação, a minha família é toda de professores, meu pai, meu tio, foram professores muito conhecidos. O Afonso foi aluno do Raymond. Então, eu tenho também esse viés, essa vocação, e eu não fujo, não. Quando eu era mais jovem, eu escapei e tal, mas depois que me capturaram, o mais velho, eu não me nego, não. Eu estou sempre aí, atendo aos convites. Na ABC, fomos nós dois que sempre impulsionamos. Aliás, em fazer o estatuto da ABC, os cinco primeiros pontos dos objetivos da ABC são a relação à educação. É, foi. E nós fizemos, eu e Afonso, fizemos um programa de ensino de fotografia que é notável. É o Guia ABC, Heber. É, é o Guia ABC, exatamente. Eu tenho até hoje essa documentação guardada. Eu ainda queimava CDs nessa época. Está em algum CD aqui do arquivo. Bozado, não é? Mas ensinar é a continuidade, a ideia de que existe uma cadeia intergeracional em todas as atividades humanas. É uma ideia fundamental. Aquela frase... É um velhinho na porta da caverna com a fomeirinha acesa. Exatamente. E se não é uma galera como acender o fogo. Exatamente, é. Isso aí é de muito tempo atrás. É uma frase daquele filósofo americano, Jorge Santayana, que eu gosto muito, diz que quem desconhece o passado está condenado a viver nele. Que é a única forma de fazer a fomeirinha do passado. Isso é muito bom. É tomar conhecimento dele. E eu acho que a missão dos dinossauros aqui presentes, temos aqui quatro espécimes notáveis dos dinossauros. Eu estou fora, viu? Eu estou fora dessa história. O Afonso é um dos mais empolgados nessa missão. O Afonso é um pedagogo de primeira hora. ele fica se desculpando, dizendo que ele fala muito, que ele é falastrão e tal. Não é. É uma vocação pedagógica que ele tem, que todos nós temos aqui. Eu sou um missionário, eu acho. É. É uma coisa de dar continuidade. As coisas não vêm do nada. Tudo tem uma origem rastreável. Eu acho que, se a gente conseguiu fazer tanta coisa num país tão zoneado, tão desorganizado, tão caótico, o mínimo que a gente pode fazer é dar o caminho das pedras para quem está chegando. Sem ser autorreferente e aqui, em termos de cineclube, isso é um dos melhores papos que nós já tivemos nesse cineclube, com o mínimo de pessoas. então, Silvio, como você não pode continuar, entende, sendo o nosso mediador sempre, quer dizer, o Heber, temos que usar o Heber, pô, para continuar a cineclube, rapaz. Como mediador? Ele pode dar uma grande contribuição na mediação. Pode dar uma grande contribuição porque você conhece a Bessa e a gente está sempre com você, com a história de fotografia e não sei o quê, cultos. Mas não posso me comprometer para todos os seus livros. Não, 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 você escolhe quando você quiser e trazer filmes que você queira trazer. Eu não estou brincando, não, essa, entende, não só porque o César soube que o filme estava disponível e refeito, mas era um querer do Silvio. Pergunta o Silvio, o Silvio, não é isso, Silvio? Eu tinha dito mais do que uma vez para mostrar o filme do Eber. Qual a origem do título? O título era uma coisa que a gente curtia muito, nessa época vendia. Eu morava em frente ao teatro de arena naquele prédio redondo, tinha um bar embaixo que era famoso, que era o redondo e o pessoal de teatro e tal. E em frente ao redondo tinha uma banca de jornal, estou falando numa época pré-computador, pré-internet, pré-tudo. Você está falando de São Paulo ou do Rio? É, de São Paulo. São Paulo. Ipiranga com Consolação. Ipiranga, é. Esse prédio que eu morava era Ipiranga com Consolação. E essa banca, o must dela eram esses romancezinhos de formato oitavo de folha bem vagabundos. Então, eu me lembro de alguns títulos, Kao Durban contra os nazistas do Paraguai. Então, os títulos eram todos muito apelativos. Os nazistas estão entre nós. Eram coisas assim. E aí, a gente tem que fazer um título no nível dos livrinhos do Kao Durban. Tem que ser uma coisa... E a gente chegou no República da Traição, cujo subtítulo que a gente acabou não colocando era Mistério vírgula Sexo e Aventura. Então, o título original que está escrito no roteiro é República da Traição ou Mistério, Sexo e Aventura. A gente depois achou que deliramos demais, então, a gente ficou só com o República da Traição. que é um belo título. Como é que o filme e o público respondeu no lançamento? No lançamento, bem, as sessões poucas que tiveram, teve uma sessão na Cinemateca, no Rio e tal, foi muito bacana, foi superinteressante a reação das pessoas. As pessoas entenderam essa verve irônica, cômica do filme. ninguém achou que a gente era leitor sério dos livros do Carl Durban. Todo mundo percebeu que aquilo ali, naquela situação de censura que a gente vivia, opressiva, era a saída possível. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e se esculhamba. Então, era isso, era entendido pelo público. O público lia o filme com muita facilidade. Não era uma coisa que precisava ter uma explicação nem do contexto, nem da ação do filme, nada. O filme era auto-evidente. Então, foi bom. Só que não chegou ao grande público, porque teve essas duas sessões especiais e aí o filme foi proibido. E é isso. o cara me chamou para dizer que ele estava interessado em mim. Nunca foi lançado comercialmente. Nunca foi lançado comercialmente. Nunca foi lançado comercialmente. Agora, com a internet e com as plataformas, ele está tendo essa sobrevida. Já passou algumas vezes na Cinemateca aqui em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, já fez sessões. Muita gente já... Inclusive, uma das cópias que eu tinha foi perdida porque foi para um cineclube no Rio Grande do Norte e nunca voltou. Ficou por lá. Então, uma das cópias... Eu tinha duas cópias. Mas essa... Hoje eu tenho uma cópia que está depositada na Cinemateca Brasileira, que foi essa cópia que foi telecinada e restaurada com a... Pois é. Isso que eu ia perguntar, porque esse material que está no filme está restaurado. Está restaurado. É. Uma pequena restauração. Ainda numa época que você tinha só algumas ferramentas, aquelas ferramentas que limpavam risco, sujeira e tal, mas não é uma... Não tem uma... Por exemplo, a correção que eu podia fazer para melhorar a continuidade da imagem entre sequências. Por exemplo, eu não tive. Não tinha ainda... Luminácia. É. Esse controle todo não tinha. mas eu limpei bastante o filme. Ficou razoável. É datado. É um filme de uma época. Uma época em que a gente tinha dois laboratórios, a Rex e a Líder. A Rex bem melhor que a Líder, mas que tinha, né, Afonso? As suas limitações também. Você conseguir fazer as cópias de exibição igual à cópia zero que você tinha aprovado era um problema. Você fazia uma cópia zero e ia na correção de cor, aquela mesa cheia de filtrinho onde se colocou o Rex, olhava tudo, fazia aquilo tudo, tirava uma cópia zero, você aprovava. Aí, quando tiravam as outras cópias de exibição, estava tudo diferente daquilo que você tinha feito. eu vou te dizer uma coisa, nunca houve na nossa geração uma sala de referência decente no cinema brasileiro. Não. Mais perto disso chegou-se agora com a Cinemateca. Mas a Cinemateca muito tempo depois, né, Silvio? Depois. Na época não tinha nenhuma sala. Não tinha nenhuma sala, entendeu? Nenhuma sala porque vivia-se num cachorro mordendo o rabo que era os exibidores dizendo que não gastando carvão, voltagem, lâmpadas, não gastando... Fazendo economia de carvão, isso. É, e os laboratórios, então, fazendo cópias mais lavadas para poder compensar a falta de critério da exibição. Então, você nunca tinha. Exatamente isso Eu vou te dizer, eu só fui ver o que eu sabia fazer lá fora. Lá fora, eu também. Entendeu? O dia que eu filmei, eu me lembro disso, eu fiz, a primeira vez que eu fiz um teste com uma Mitchell ainda, entendeu? Usando um laboratório que foi a MGM, ainda era o laboratório da MGM e que eu vi a minha projeção, eu chorei. É. Eu nunca tinha visto a minha capacidade de expor iluminação. E é como os pilotos brasileiros, nós somos grandes aviadores, porque eu escolhi a ambação, pô, os aviões são uma merda, e tu caía, e não sei o quê, aí tinha que ser bom piloto. A mesma coisa se dava na fotografia. Na fotografia, não tinha controle. Eu tive essa mesma experiência, Afonso. Não tinha nenhum controle. A primeira vez que eu revelei fora do Brasil, revelei e copiei, foi no filme Fé, do Ricardo Dias, eu fiz na Duarte, Nova York, eu tive o mesmo insight que você, eu fiquei emocionado quando vi a cópia projetada lá. Só porque o cinema, só porque o cinema tinha aqueles 16 foot lambert ali. Lambert, é, que tinha, pelo menos o centro tinha que ter 16 foot lambert. E aí, o seguinte, o teu preto estava no lugar, o branco estava no lugar, as cores vinham, porra. Cara, isso aqui era um inferno, cara, um inferno. E, sendo assim, sabe, tinha pessoas super reacionárias como o doutor Vitor, entende, na lida, que tinha um problema sério, porque ninguém podia conhecer nada quanto ele e fazia um embuste total. Total. Cara, você está entendendo? Até por isso que muita gente, como nós fomos para a RECS, para o doutor, doutor Oswaldo, porque... Era um cara formado, ele trabalhou na Consolidated, foi laboratorista lá, era um cara bem formado. Não, e dava para conversar, o cara sabia o que era a gama, sabia o que era a decidade, dava para conversar com ele. um dia eu fui falar de gama para o doutor Vitor, e o doutor Vitor falou, se você entende disso, você devia estar no meu lugar, ele me disse. Eu falei, quem sabe um dia. Que arrogância. Era uma arrogância. Vitor também, Não, a gente falava assim, não revela meu negativo segunda-feira, não? É, porque o banho estava novo, o banho está novo. O doutor Vitor virava uma fera quando ele sabia. Isso é verdade, mas isso é verdade. Isso daí é um mito, que esses aí eram os mitos que havia, que o banho da segunda-feira, isso é tudo para beber baixo. Porque os laboratórios tinham que ter um mínimo de controle, porque senão... o que a Rex tinha... O que eles não tinham é a sala de projeção. A Rex imprimia aquele teste base da Kodak, tinha lá os strips de teste, imprimia e revelava e fazia decitometria e tudo. Não, o Oswaldo foi uma pessoa que eu tenho a grande admiração por ele, sempre tive. Eu também, foi uma pessoa, foi um parceirão, sempre. Eu cheguei a conhecer o pai dele, o Adalberto Kemeni, que foi fundador da Rex. Também era uma figura fantástica, tanto que mandou o filho estudar nos Estados Unidos. É a mesma família, é, é, Adalberto, é o filho de São Paulo, Sinfonia de Homem-Escópolis. Isso, exatamente. O pai dele é o Adalberto Kemeni, que fez esse filme e é o fundador do Laboratório Rex. Ele é filho, o nome dele em homenagem, o seu em homenagem ao rei de Portugal, o dele em homenagem ao Oswaldo Cruz, era Oswaldo Cruz Kemeni. Oswaldo Kemeni, é. Ah, não sabia disso. Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz Kemeni. Eu não sabia disso. É, o pai homenageou, Oswaldo Cruz era um mito no Brasil, né? Na época que ele nasceu, era um mito no Brasil. Então, ele era Oswaldo Cruz Kemeni. E o pai passou para ele, né? O pai, eles são húngaros. O velho Adalberto veio da Hungria. E o velho Adalberto já fazia cinema na Hungria. E a Hungria, na Europa, nessa época, nos anos 20 e tal, era uma referência de cinematografia. Não é só o Bela Balazs, que era o teórico, não. Eles tinham grandes... Até hoje, eu gosto muito de ver filme húngaro, porque a técnica e a qualidade do filme, eles são maravilhosos. Os húngaros são grandes. Diz a lenda que, nos anos 40, 30, 40, em Hollywood, no quadro de avisos da Universal, tinha escrito assim, não basta ser húngaro, é preciso ter talento. Porque o cara chegava lá, falava, eu sou húngaro, está aqui, me prega aí que eu sou húngaro. e aí ele descobriu que tinha uma opção de picaretas, um gás que... Aí tinha essa frase. Essa é muito boa. Não sei se é se não é vero ou é benetrovato, que tinha esse letreiro. Afonso, eu estranhei que ninguém levantou a mãozinha para fazer uma ideia. A gente não deixa ninguém falar. É, é. Meninas... Alguém gostaria de fazer algum comentário? Nossos participantes aqui na noite de hoje? Nossa audiência? Cineclube, nossa audiência? Heloísa Estela? Marialva Monteiro? Marialva está aí? Está não. Está não. Isso é culpa nossa, porque nós... Antônio Pedro? Antônio Pedro, não sei. Não veio. Nem leu, nem leu ainda o WhatsApp. não. Não, é. Alguma coisa aconteceu com ele. W.O. 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 O Eberio, então, quais são as suas considerações finais? Olha, eu fico muito agradecido pelo convite. É mais uma oportunidade de mostrar esse filme. Né? É isso. O filme foi um arrobo juvenil, mas eu não renego o filme, eu acho só que eu preciso localizar ele na minha carreira, não é uma coisa que tem que estar ali, né? Foi uma experiência inicial com direção. Eu já tinha feito uns curtos, umas coisas em 16 milímetros e tal, mas a primeira experiência dirigindo profissionalmente mesmo, em 35 e tal, foi o Reboca da Traição. E eu acho que o filme tem algumas imagens interessantes, tem algumas coisas que até hoje eu gosto. A própria sequência inicial, aquele longo traveling dentro daquela igreja, aquela igreja é a Catedral Ortodoxa de São Paulo, por isso que é tão estranha. É o Paraíso? É, exato, é aquela igreja que eu consegui uma autorização para rodar lá dentro. Tem várias sequências que eu acho interessantes e acho a interpretação dos três principais e também dos coadjuvantes, acho a interpretação muito boa, porque justamente eu não queria nada naturalístico, né? Era uma coisa meio prestiana no sentido de ser afastada desse naturalismo, né? Não tem ninguém falando para a câmera, mas tem quase, tem alguns planos, né? O Antônio Pedro no rádio, né? Falando e tal, que eu fazia uma coisa dele olhar logo em cima da objetiva, assim, então parece que ele está olhando quase para a objetiva, né? E eu escolhi o Garcia Lorca, né? Os versos do Garcia Lorca como sendo o código que ele usava para transmitir as informações para os chefes dele da espionagem, né? então eu juntei coisas que eu gostava, né? O meu critério, as pessoas às vezes perguntam, mas por que você escolheu o Lorca, os poemas do Lorca para ser o código? Eu falei, porque eu gosto, gente, é condição bastante suficiente, eu gosto, gosto da poesia do Garcia Lorca, né? Então o filme, lógico, é cheio de referências culturais, né? Pessoais. Pessoais, é isso, são as chamadas idiosincrasias, né? É isso, você reproduz aquilo que você gosta, né? Aquilo que você... Então o Cineclube Casas Casadas quer agradecer a sua... Eu que agradeço, foi muito bom. ...de vir participar desse debate conosco e ter cedido essa cópia, porque a verdade é que o filme é muito pouco visto, eu tenho certeza que muita gente tinha vontade de ter contato com o filme. Agora com a plataforma e tal cultural, eles vão fazer uma puta divulgação, já me falaram, chamaram críticos para ver o filme, não sei, vão fazer um oba-oba grande, ele vai ser mais conhecido, vai sair um pouco da sombra aí, vai ser mais conhecido. Que bom. Eu que agradeço, então. Obrigado a vocês. o Cineclube, ou Afonso? Sim, sim, não, agradecer de novo ao Eber, eu quero o Eber, sinceramente, o Cineclube seja, vamos revitalizá-lo, trazendo ideias. Eu não me comprometo a uma periodicidade fixa, mas eu posso, em alguns momentos, eu posso mediar. esse Cineclube foi o Cineclube da pandemia, eu considero, porque na pandemia foi o Cineclube, nós fizemos durante dois anos, uma força, não é, Silvio? Uma coisa de resistência, e nós tivemos, nós temos duas mil, duas mil participantes, mas que não... memoráveis, mas nós fizemos sessões incríveis, que são muito importantes, como essa, como registro histórico, entende? É, É, a gente com a conversa, e tudo, guardar isso, né? Informado, muita afetividade, entende? Muito carinho com as pessoas, e lembranças tão importantes, isso fica para nós, fica, né? Né? Isso fica para os outros também, não é isso? Muito bom. É isso aí, querido. Então, boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Eberto. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês.